Ora vivam e andámos a vadiar por este país e hoje a estrada que vos mostra é a famosa N2 apanhámos a N2 um bocadinho antes de Tondela depois fazermos a N328 e outras estradas de estrada é lá sempre por estradas secundárias Ora aqui a N2 coincide com o IP3 aqui um bocadinho e vamos atravessar o Rio Mão Diego vamos agora aqui virar aí mais à frente à direita e é um troço lindíssimo Há um troço que vai pela margem sul do Mão Diego e realmente como veem a estrada aqui está original está muito antiga e pronto é a N2 é uma estrada muito variada tem troços modernos troços refeitos tem troços muito antigos e e agora com esta moda da rota N2 a estrada tem melhorado tem melhorado em informação tem melhorado em serviços e há troços que realmente já estão com piso muito razoável não é o caso deste vejam esta maravilha desta estrada aliás não é toda maravilhosa tem troços feios mas o trouxe que vou apresentar aí mais à frente o trouxe antes de chegar Vila Nova de Poiares e depois de Vila Nova de Poiares até Góis e depois de Góis também até mais ou menos Sertã este trouxe é lindíssimo é é realmente uma maravilha são troços de montanha pouco movimento estrada bonita etc e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos meter pelo centro Aliás a rota até diz que é pelo centro Claro isto é marketing para se consumir Aqui nestes cafés, nestes restaurantes Vamos meter por aqui Subimos aqui um bocadinho Agora vem o troço pela serra E entre Vila Nova de Boiardes e Góis O início não é bonito Mas depois isto melhora bastante Aqui tem curvas maravilhosas Tem uma paisagem muito bonita Estamos na serra E desfrutem Desfrutem desta Desta viagem, desta música Vejam até ao fim Já agora Se inscrevam no canal Aconselhem-no Divulguem-no E vejam se precisarem de alguma coisa Aí na loja na descrição Vão lá, cliquem Vejam Pesquisem dentro da loja Há sempre coisas bonitas Para termos Que ainda não temos Para comprarmos Que ainda não comprámos E aí Se inscreva no canal. Cá está este para mim é um dos troços mais bonitos do ano de hoje, estamos a chegar a Góis, vamos parar obviamente no Motoclub, beber um café, e segui viagem, segui para Sul, e cá está a Góis, com a paragem num dos melhores e mais conhecidos motoclubos do país, capital do mototurismo, com a sua paragem obrigatória. Mas seguimos para Sul, o tempo está bom, o tempo ideal para andar de moto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos passar agora, a barragem de Cabrilo, uma barragem bem grande aqui, e depois continuar a seguir para Sul, até já. Já agora se estão a gostar dos meus vídeos, não se esqueçam de subscrever o canal, pôr likes e isso, dá sempre jeito, obrigado. Não é à toa que este N2 é famoso, realmente esta estrada tem troços lindíssimos, este é um deles, há partes que realmente não interessam nem ao meninos de subs, mas este troço é muito, muito agradável. E aqui está a barragem de Cabrilo, só vou receber o distrito de Castelo Branco do Leiria, posso estar enganado, bom é bem alta, sem dúvida, é uma barragem bonita. E agora, pedrogão pequeno, também faz parte da N2, mas isto é uma aldeiazita, coitados, eles até devem ter complexos, da outra se chama a Pedrogão Grande, e esta Pedrogão, pequena, uma coelha. E pronto, Rentejo, a partir deste momento estamos no Rentejo.